Bom dia, meu nome é Adriano Malé, eu sou consultor técnico da Cicloar e acompanho a Cicloar em todas as feiras e dou um suporte de campo aos representantes no centro-oeste e norte do Brasil. Bem, nós estamos pela segunda vez aqui na Agrobrasília, é uma feira que está centralizada no Cerrado. O ano passado se demonstrou uma feira bastante atraente para nós, promovendo vários negócios e contatos que se converteram durante o ano. Isso nos motivou a retornar novamente para a Agrobrasília. Estamos aqui apresentando essa tecnologia chamada Cicloar, a tecnologia de exaustão para ambientes de armazenagem de grãos a granel e também sementeiros, colocados e instalados em silos e armazéns granelinos. Bem, o Cicloar é um equipamento destinado a retirar aquela bolsa de calor que fica entre o telhado e a massa de grãos, eliminando para o completo o problema de condensação e também, na sequência, possibilitando a saída desse ar quente que vem do processo respiratório do grão. Isso dá para o armazenador uma segurança de armazenagem e também uma qualidade final do produto armazenado. O Cicloar, além de eliminar a questão da condensação, ele também propicia o resfriamento natural da massa de grãos. Ou seja, à medida que ele vai retirando do topo da massa o calor, que é proveniente do processo respiratório do grão, isso possibilita a entrada de um ar ambiente, o ar ambiente mais frio da noite. Esse ar ambiente, ele começa a penetrar na massa de grãos, de tal forma que consiga baixar, em média, a 5 pontos na aeração. Certo? E isso reduz o quê? Primeiro, horas de aeração e também consumo de energia elétrica. Consequentemente, se eu não faço aeração, eu também reduzo a quebra técnica. Então, é uma tecnologia que vem de encontro à modernidade, à tecnologia que deve ser empregada no campo. Então, estamos aí à disposição, certo? E temos hoje cobertura em todo o Brasil. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.